Isso, velho. Tô na hora, velho. Beleza, vai aqui, ó. Olha esse jutsu. Olha isso, velho. Esse jutsu é muito apeloso. Opa, agora é só alegria. Olha o canso dessa sacra. Ai, não vai, velho. Pelo amor de Deus. Até o T-Rex tem as patas maiores que essa sacra aqui, velho. Beleza, nos infiltramos aqui. E hoje, nossa, não deu nem tempo de eu falar. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui, ó, Francis. Estamos de volta com mais um torneio aí pra vocês, né? E hoje nós vamos jogar aqui com o time 7 clássico aí, né? O time dos anãos, dos gnomos. Sacanagem, hein? Beleza. Quem pediu esse time aqui foi o DartikGamer, NetoXD, Murilo Vinícius, Pedro Veloso, Arnaldo Ribeiro, Kelvin Souza. Quem pediu a Sakura Clássica aí também foi o Dupla de Três. Dupla de Três foi foda, hein, velho. E Sasuke Kid foi o Eduardo Lima que pediu também aí. E queria aproveitar esse momento maravilhoso aqui pra mandar um salve pra essa galera aqui, ó. Dragon Game, Luri Andrade, Ashura Ototsuki, Gabriel Luiz, Rio Novo do Sul, aí a pedido de Matheus Cardoso, Gabriel Labre, Pedro Teixeira pediu pra Portugal, ó, Portugal, né? Mandando salve pra Portugal também, ó, que beleza. Andrew Santos, Deus e Ato Noragami, Harley Quinn e Issei Gramery, beleza? Gramery. Tamo junto na coça aqui. Nossa, velho. Beleza. Vamos ver o local que o rapaz vai escolher. Aleatório aí. Beleza. Configura logo, hein, antes que eu te senta a mão na tua orelha. Beleza, eu vou começar enfrentando eu, o mais velho. Rua, hein. Esse Naruto aí, ó, é perigoso, hein, só que você não tá ligado que esse Narutinho que faz, rapaz. Rua, hein. Sasuke. Pai. Pelo amor de Deus, hein. Sasuke, o pai e o mais velho. Vamos ver o que que rola aí, né, velho. Beleza, Finn. Você acha que só porque você é adolescente você aguenta comigo? Vem. Vem. Eu te costo pra você, velho. Não tenta tocar esse Naruto aqui não, velho. Esse Naruto aqui é um perigo. Beleza. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, Finn. Vem aqui, Finn. Passa na linha aqui. Ah, não vai vir, velho. Beleza, vai aqui, ó. Olha esse Jutsu. Olha isso, velho. Esse Jutsu é muito apeloso. Opa, calma, velho. Você é louco? Beleza, velho. Vem desse jeito aí, velho. Você tem certeza? Nossa. Beleza, o Sasuke certo aí pra nós. Beleza. Se o C errar... Se o C... Nossa, o cara errou. Beleza, vem aqui. Beleza. Vai que macetou ele aí, ó. Eu quero macetar o C, velho. Eu quero macetar o... Vai, não. Eu quero macetar o C. Beleza. Beleza. Deu mole, velho. Toma. Nossa, bem nas costas, velho. Ah, velho. Ela não deu certo, velho. Beleza. Nossa, saca. O que vai? Beleza. Isso, fi. Macetou. Maravilha, hein. Não dói muito, não, né? É pequenininho. O peso cai. Não deve doer nada, velho. Achei só um forte mesmo. Ai, ai. Nossa, velho. Bem no peito, velho. Você é louco? Beleza, certo Shidoro aí. Ah, Sasuke. Já o segundo Shidoro. Você me erra, velho. No terceiro não vai conversar. Eu e você depois, hein. Beleza. Nossa, velho. Mentira. Beleza. Opa. Olha que perigo, velho. Peguei, né? Já era. Só alegria. Nossa, que fofias, velho. Dá pra ter socado ele ali. Nossa, tá bugando, velho. Tô querendo trocar de personagem. Tá trocando, olha lá. Nossa, olha lá. Tá bugando, velho. Não quer trocar. Que que é isso, velho. Olha lá. Não vai, velho. Ah, não, velho. Nossa. O Sasuke não quer entrar pra lutar. Tá com medo. Nossa. Desceu do meu jutsu, velho. Ah, velho. Não tem como trocar. Fica difícil, velho. Quero trocar de personagem, velho. Beleza. Pegamos aqui. Pegamos no pulo. Não, velho. Não vai. Beleza. Já era, velho. Mas deu muito mole, velho. Beleza. Vem aqui que a Sakura vai dar uma costa pra você. Vem. Vem aqui. Não, não. Beleza. Vem aqui, ó. Pisa aqui. Ah, velho. Os caras não querem pisar ali, velho. Pisa aqui, velho. Isso. Tô na hora, velho. O que é isso? Nossa. Mentira, velho. Como é que não pegou aquele ali? Beleza. Toma. Mas tá pegando, mas não tá pegando. Eu não tô entendendo nada. Beleza. Olha isso, velho. Nossa. Ai, ai, velho. Essa foi até na alma, hein. Ah, não cancelei o delete dele, velho. Beleza. É que agora é saco. Nossa, que lerdeza. É, viu? Costa, velho. Beleza. Defendendo. Sucesso. Beleza. Olha só isso, velho. Ah, velho. Ô, Naruto. Não faz isso, não, velho. Ah, você mandou o cara pra longe ali, velho. Eu posso afundir o cerco. Você tá ligado que a Sakura arrebenta você toda hora, né, velho? Não precisa nem falar. Beleza. Ah, velho. Que mentira, velho. Como é que cancelou o Shidoro ali, velho? Para de ser mentiroso, velho. Ó, dá pra você morrer logo, velho. Para de desistir. Ah, velho. Caramba. Fica aí, velho. Ó. Minha vez, né, velho. Nossa, que sorte. Se deu sorte, velho. Nossa, quer ver que eu vou perder o round indo? Nossa, o que que eu arrumei? Perdi pra morrer ali, velho. Ah, deu mole. Não vai pegar desse jeito. Vai lá, Sakura. Beleza. Afunda ele. Ah, buguei o selinho, hein. Buguei o selinho. Olha lá. Até parou de mexer ali. A mente dele ficou bugadinha. Nem eu sei o que eu fiz ali, velho. Beleza. Já era, velho. Nossa, morreu pra Sakura, velho. Vai dar um tapinho. Não sei se você já... Nossa, velho. Beleza, é eu, né? Não, eu não sei. Ontem passou aqui. Dragon Bond. Oh, Fat of Darkness. Vamos apertar o Orochimaru. Orochimaru. Vamos dar uma coça nessa cobra aí. Beleza, vamos aí. É o segundo Sasuke que eu vejo desse jeito aí, ué. Vai falar que virou modinha também? Só me falta, né, velho. Eu vou ser obrigado a te sentar a mão na torei, ô... Ô, Orochimaru. Você acha que compensa ou não? Não, né? Beleza. Isso, bem quente. Bem quente. Opa. Ah, opa. Não. A gente sabe jogar, hein. Eu senti um clima aí, velho. Beleza. Sakura acertou ali com sucesso. E o Ika nem tem Sharingan. Agora esse merdinha aqui não acerta nada. Oh. Ah, então é assim que você faz as coisas então, velho. Beleza. Toma. Isso, Naruto. Olha quase que você tomou nas costas ali, hein, velho. Você sentiu até o ventinho do chute do Naruto. Beleza. O RH muito é chato, velho. Nossa, velho. Eu só quero bugar minha mente, então. Ó, com o Sinan Murutimaru ali, velho. Beleza, vai ali, ó. Nossa. Nossa, cara. O que foi isso? Beleza. Aqui é Sasuke, hein. Nossa, você também é o Sasuke. Eu esqueci. Ai, velho. Pô, Naruto. Você não fala que eu não sou um amigo? Por que você tá batendo em mim? Hã? Você não vive chorando falando que eu não sou um amigo? Beleza. Ah, velho. Ah. Eu sou uma menina em defesa. Não, eu te perdi. Nossa, o que foi isso, velho? O que eu fiz ali? Nossa, olha o alcance dessa Sakura. Que ridículo, velho. Eu não tenho alcance, velho. Ai, ai, velho. Pô. O que é isso? Então eu pego isso aqui também, velho. Põe minha face. Beleza. Beleza, Sasuke. Vai lá. Manda ver. Nossa, que pancadaria. Levanta. Levanta. Levanta que eu vou te pegar, você, velho. Beleza. Já era. Nossa, ele trocou bem na hora, velho. Eu não esperava isso ali. Ah, pô. Ah. Ele acertou. Naruto. Só a Sakura que tá acertando os Jutsu, né, velho? Não é possível. Ah, olha isso, cara. Agora você errou, velho. Já era. Orochimaru sem vergonha. Cobra safada. Ah, não deu, velho. Nossa. Por que isso, velho? Aqui. Você acha que você é o que com essa vida aí, velho? Beleza, vem aqui. Olha que perigo, velho. Quase que você... Beleza. Já era. Beleza. Vocês estão musquitos aí, ó. Tuxê. Vem. Vem pra não destuxar esse negócio aqui, velho. Beleza. Acerta aí. Aí, agora acertou, velho. Beleza, Sasuke. Olha pra você ver essa Sakura, velho. Ela não erra, velho. Ah, então você tá querendo bugar, então, velho. Nossa, acertei de costa ali, velho. Beleza. Agora, velho. Toma. Beleza, Sasuke. Olha o alcance com Sasuke. Fiquei ridículo, velho. Porque eu não sei por que eu coloco ela. Por que eu coloco ela, velho? Ela não tem alcance, pô. Beleza. Tem que ir lá tudo aí. Cobrinha safada. Aí. Nossa. Pô, Sasuke. Beleza. Mas eu também tenho Sasuke, velho. Do mesmo jeito que o teu Sasuke tá me ferrando, o meu Sasuke te ferra também, velho. Beleza. O Sasuke acertou mais uma ali. Ô, louco. Mas aí, ó. Não sei como trocar com esse Naruto aqui. Não sei como é que vocês estão conseguindo trocar com esse Naruto aqui. Olha isso que eu tô falando, velho. Deu mal pra caramba. Ai, ai, velho. Nossa. Bem na cabeça. Ah, ainda deu ainda. Beleza. Ah, quase, velho. Demorei pra pensar ali. Deu certo ainda. Beleza. Deita aí um pouquinho. Espero encher o chakra. Espero encher o chakra. Caracinho, velho. Põe, hein. Uh, errou. Errou. Quebrou. Quebrou a armadura bem na hora pra me ajudar, velho. Beleza. Acerta aí. Ah, velho. Deu certo tudo. Beleza. Vai ali aonde tá a linha ali, ó. Ali atrás, velho. Beleza. Se você não for, eu te levo você lá, velho. Ah, agora não vai precisar levar você lá. Beleza. Aceita, velho. Nossa, velho. Nossa, essa eu suei, velho. Tá louco. Beleza. Valeu, velho. Sai do meu caminho. Beleza. O que vai ser aí agora? Sasuke. Não, mas parece que vai tá louco. De novo esse Sasuke. Ih, virou modinha. Certeza, velho. Ah, velho. Essa conexão aí, velho. Como é que faz, ó? Zabuza. Vai. De novo. Tá me perseguindo? Não fiz nada, não. Uai. Não fiz nada de errado, não. E aí, Sasuke. De novo você, velho. Terceira vez que eu te vi e a gente planei. Em três partidas eu te vi três vezes, velho. Mas você tá difícil, hein? Beleza. Vamos lá, Dragon Bond. Olha o lag, velho. Que que é isso? Meu Deus. Fazer o quê, né? Vamos lá. Até outro jeito. Beleza. Ai, ai, velho. Nossa. Bem na nuca ali, velho. Opa. Perigo. Vai dar trabalho, hein? Olha. Aí, velho. Não dá tempo, cara. Beleza, Zabuza. Você acha que você é louco? Você é louco, filho? Beleza, Zabuza. Beleza, acerta ele, hein? Maravilha, hein? Beleza. Agora é só alegria. Olha o alcance dessa sacra. Ela... Ai, não vai, velho. Pelo amor de Deus. Até o T-Rex tem as patas maiores que essa sacra aqui, velho. É, não? Ai, ai, velho. Nossa, o cara cancelou o juts ali bem em cima, velho. Foi da hora, hein, velho. Teria certo ali. Nossa. Passou batida ali. Passa, velho. Passou que nem um jumento ali sem direção. Ah, velho. Nossa, que dano foi esse, velho. Nossa, o que eu tô fazendo? Ah, não, velho. Ai, não deu certo, velho. Beleza. Beleza, Sasuke. Ah, o Sasuke nem chegou perto, velho. Beleza. Vamos lá, T-Rex. Ó, agora pegou, hein? Agora é filé. Toma. Não deu tempo, velho. Nossa. Ah, pegou ele no alto ali ainda, velho. Ah, que mentira. Como é que faz, ó? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Não vai fugir, velho. Beleza, o Sasuke errou como sempre e a Saka acertou. Vou pegar o Sharingan do Sasuke e dá pra citar a Saka. Você vai saber usar melhor. Depois, o Sasuke eu já vou acertar com ele depois. Beleza. Morre logo aí. Pra não ficar empatado, beleza? Beleza, vamos decidir aqui. Ah, o pai. Não, o pai não, velho. Beleza, Sasuke. Talvez você tirou a substituição dele. Ai, ai. Nossa, toda hora eu tô me cato nas costas. Beleza, afundou ali. Que sucesso. Passo direto ali. Ai, peguei ainda. Peguei, velho. Que sorte, velho. Peguei ainda. Beleza, vem aqui. Ah, não deu certo. Ah, mentira que vai. Ah, olha isso. Ai. Não tá dando certo o que eu quero fazer. Beleza. Olha pra você ver a Saka, velho. Maravilha. Beleza. Nossa, velho. Eita. Pra que isso, velho? Que posta. Beleza. Como sempre, a Sakura acertando. Beleza. Beleza, agora só aceita. Nossa, velho. Olha o Rasen. Beleza. Ah, pegamos ainda. Beleza. Olha que perigo. Quer ver? Ah, ainda deu ainda, velho. Nossa, se ele pega ali, velho. Se ele solta o Kill Ultimate, já era, velho. Nossa, eu tava... Beleza. Maravilha, hein? Nossa, quem que tá em andamento? Eu tô louco, então, hein? Chegamos mais um troféuzinho. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Tamo junto na bagaça. Tchau, 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 tchau.